Olha só como essa aqui tá seca. Tem gente que acha que só molhando ela é suficiente. Mas eu vou te mostrar como é que você faz pra você molhar uma planta adequadamente. Você pega uma vasilha com água. Nesse caso aqui, eu só achei essa daqui. Eu queria uma maior. Então você vem com a planta e você bota ela dentro, assim, dessa forma. Agora, o bom é você pegar agora mais alguma coisa com água e você vem e molha de novo aqui, ó. Dessa forma. Pronto. Você viu que eu molhei ela por cima, né? E também por baixo, ó. Agora é bom você deixar ela aí no mínimo em 5 minutos. Se você deixar mais, é melhor, tá bom? Mas é bom o ponto. Mas você deixar vai ser melhor porque, como você vê, ó. Ela tá toda murcha. Daqui a pouco eu volto pra mostrar como é que ela ficou. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo porque esse aqui eu vou ter que desligar. Tá vendo? Tá toda murcha. Então, dessa forma, você garante que você molha ela por completo. Porque se você simplesmente pegar água e jogar, a água vai passar direto. Não vai dar tempo de molhar o substrato. Mas dessa forma que a gente fez aqui, você garante que molhe o vaso por inteiro. Beleza? Eu trouxe ela pra cá. Pra o vídeo ficar melhor, tá vendo? Por isso que muitas vezes, ó, eu pego e gosto de colocar um pratinho desse daqui nos vasos. Se você olhar todos aqui, tem, ó. E esses vasos aqui, ele não acumula água por muito tempo, não. No instante, a planta seca essa água. Já faz mais de cinco minutos. Ela ainda não se recobreu totalmente. Mas já tá, dá pra ver que as folhinhas já estão levantando. A água, ela abaixou um pouco. Então, mesmo que ela já não esteja bem, eu já posso tirar. Porque a terra dela já está completamente molhada. Agora é só eu tirar e esperar um pouco. Eu poderia deixar mais essa água aqui. Mas eu já acho que já tá bom pra tirar, entendeu? Essas folhas aqui, elas vão levantar depois, ó. Tá, já tá ficando melhorzinha. Um pouquinho. Tá vendo? É assim que às vezes eu faço, né? Eu não faço isso sempre. Mas às vezes é assim que eu faço. Eu pego uma vasilha e faço dessa forma. Deixa eu tirar essa folha daqui. Nossa, ela ficou muito tempo seca, viu? Ela ficou muito tempo seca. Por isso que ela demorou tanto pra se recuperar. Mas vai dar tudo certo.